É moçada Estamos aqui em Valparaíso Caçando com a equipe do guri Bicho do mato Eu vim tirar umas aulas Porque eu estou peneirando demais Eu vim aqui aprender com o guri Com o Jorge Olha o cabelo lá Vocês já conhecem ele ou não? Olha o homem Cadelada E nós estamos aqui galera Hoje eu estou visitando a turma aqui Vai estar no rancho Daí eu aproveitei Estou na área aqui Vim dar uma volta Já faz uns 50 dias que nós não caçamos Acho que vocês estão sentindo a falta Mas tem hora que a gente tem que Dar um tempo Porque o negócio cansa Fisicamente, mentalmente Então tem hora que a gente tem que Dar um tempo e Dar uma esfriada na cabeça Para retomar Mas logo breve A gente retoma aí com os vídeos Constantemente Beleza? Quem não é inscrito no canal Já se inscreve Deixa o joinha Deixa o comentário Vai lá no canal do guri É guri bicho do mato Vai lá Se inscreve lá Vê os vídeos Que lá tem vídeo toda semana Acho que dois vídeos por semana E os meninos matam E os meninos matam porco Nós chegou aqui Que tem porco Chegamos aqui Já achamos Dois bandos Aí vamos ver o que vai virar Acompanha a caçadinha aí Beleza? Tchau O cachorro saiu na caninha nova Do outro lado Lá A moçada cadelada Tá na tria Olha lá Vamos ver Os cachorros saiu no carreador Do lado de lá Jorge Vai patar pra aí mesmo Mas parece que eles voltou Pra dentro do brejo Os cachorros passando Lá Você viu Positivo Não Ele não bateu aqui Não Ele passou por lá Tá vendo Tá vendo Eles deram a volta por lá Só no carreador Olha lá Vamos subir Se eles verem aqui Eles vão pular aquele estradão Lá pra aquela mala Então bora lá Acompanha aí moçada Hoje eu tô de caminhonete Eu tô de caminhonete Olha o vermelho O caralho O cachorro está meio ansioso ainda O cachorro está meio ansioso Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Correu, correu. Correu, correu. Correu, correu. Correu, correu. Correu, correu. é um rastro de uma porca aí perto da caminhoneta não sei se você viu aí será que eles estão nessa batida aí estão saindo limpa iam a cadela você viu rasta aí guri cuidado eu tô vendo uma também tá na reta da caminhoneta tô aqui embaixo rapaz tem uns túneis aqui debaixo dos capinzeiros que eles passam oh 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 o rapaz dele voltar pra cima de novo viu vai ficar andando nesse capinzeiro aqui a tocada galera oh 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 Grita os cachorros, grita os cachorros! Pulou aqui Jorge, pulou lá! Põe os cachorros ali, os cachorros, moço! Isso é normal, velho! Na hora que pula, o nego fica doido! É, gente, de carro é... Você sempre chega por último! Pulou aí em cima do rapaz! Eu acho que ele nem deu conta de atirar! Tem que alinhou o cachorro, carinho! Fabinho, vai no estredão, Fabinho! Alinhou o cachorro aqui agora, Fabinho! Vai no estredão, Fabinho! Tô subindo! Pozitiv, tô subindo! Fala aqui! Tchau tchau! Tchau! Tchau tchau! Acabou de pular, acabou de pular Eu quase atropelei ela com o carro Turpou que eu não bato nela Passou uns 3 metros no meu carro Positivo, vai pular lá mesmo Parece que está voltando, hein, meu guri Parece que está voltando a corrida Rapaz, está saindo uma poça de lama lá, só A porca, não passou 2 metros da caminhonete Se tivesse um pouquinho mais rápido, eu tinha atropelado ela Tinha tomado no corpo, tinha acabado com a caminhonete Tinha uma puta de uma cepa, porcona preta, rapaz O guri, essa porca não vai morrer Era para o guri ter matado ela duas vezes Já ele viu ela e não quis atirar Então, achando que ia sair Pular o estradão, ela está passando um minhão ali Nesse estradão aqui, né? É, ou esse estradão aqui, mas lá no momento aqui Olha aí os cachorros, então É esse estradão aqui mesmo, é lá em cima no bico É lá onde ela quis pular já cedo Olha onde ele viu ela Não tem carreador, está por aqui Oi? O guri está ali Guri? Você não me viu, você quer correr? Ô Mas você viu a moto e você correndo Nós viu a moto caída no chão e você correndo Eu vi cober os cachorros Eu vi cober os cachorros Eu passei 130 mil cachorros Falei, pai, vamos parar para estudar, né? O que eu parei, moço? O gordinho, está copiando aí? Vou O morro que eu correndo Falei, agora eu vou pegar você lá na curva O bangeleiro está para cá O gordinho está copiando aí? Você vai com o Fabinho aí, ó Eu me atirei no humbe O que eu vi, subiu a curva Matou ali? Atirei, eu falei, rapaz Vou lá ver Vamos, meio longinho Parabéns Rapaz Porco na corredora, hein? É um cachaço, moço É um cachaço? Toma no cu Atirei por aqui, velho Por aqui Eu vi vocês vindo, falei Vai no carregador de baixo, vai no carregador GPS, mas está lá no brejão, cerca lá embaixo Você não sabe, eu parado lá Mandei a moto subindo Subi, fui lá naquele carregadorzão, mestre lá no sorgo Desci, mandado Quando eu olhei no GPS, os cachorros aqui Falei, amanhã Que pesca é isso, bicho Passei do porco, cara Tinha matado ele ali Pô, subiu por dentro do brej O cara está morto lá Já arrasta ele Ele está longe Está caçando cartucho, né? Mas subiu de uma vez Pessoal subiu devagar Essa curva aqui Não deu aquela morgadinha para subir, não Passou de uma vez Mais gordo, mano E o grandão, bicho? O pretão, hein? E o grandão? Lá eu sabia que tinha um morgadinho sozinho nele nesse porco aí Eu vi que o morgadinho desceu Eu falei, cabelo Falei pro cabelo Vai sair um dos outros, pulou Oi, Fabinho, está escutando mesmo? Não, e minhas peneiratas? Não está entendendo não? O porco é assim, Fabinho Rapaz, eu escutei E aquele tiro do cabelo? Que tiro da desgraça foi aquilo, velho? Que tiro da porra Olha lá, ele bateu e subiu de uma vez Pensa que ele deu aquela... Ficada Você atirou aqui, então? Atirei de lá Na curva Ah Aí, quando eu atirei, ele fez assim, ó Olha, fez assim Aí passou, né? Não vi que caiu Reparei, não custa nada Vou, hoje aí eu vou estar correndo Eu disse que eu não escutei o... Sai daí, bem rápido É, moçada, aí quantos caiu? Três cachaça Três cachaça? Um piauzão Nossa Que coisa linda Nossa, tem a porca que está no cio E é quatro, né? É quatro Essa cor está deitada lá ainda A porca está no cio, deve ter ficado para trás Ó, os porcos Daqui assim, na moitinha de colinhão Na beiradinha E o vermelhão desgraçou o rá no meu pé Eu ia para a moita assim Falei, que diabo que é isso, bicho? Eu vi uma ropa E você falando que era a Europa Eu falei, rapaz, olha direito que é os porcos Aí eu montonei ele assim Vim andando assim Parei em bordar a moita assim Aí o Morgana coou a cadelinha com o duro parado Ele ficou de lá Ele não foi lá perto dos porcos Aí já estufou Você deu uma espagada Aí, aí eu Pulou, pulou com a peça O Carlinho já deu mais um lá fora Não, aí o Carlinho ficou lá E morreu Morreu, morreu, morreu E não está os cachorros E no início saiu um correndo assim Eu fui tirar de um enganado E o da perrarada Você não falou que era uma porca? Quem falou que era uma porca? Não é nada É uma cachaça Você também falaram que era uma porca É Cabelo Aí, escuta pra você ver Aí, porra, tem os cachorros Mesma coisa Mas saiu o cinha cagando em cima de mim E eu Pá Olha que errei Aí o espingarco coisou E eu Caí Fui correr, caí pro chão E atirei, caí Pum Pro rumo Agora não sei se foi eu que acertei Foi o Carlinho Aí correu lá em cima da terra tombada Cadê a Carlinho? Subiu reato E eu aqui, ó Foi ele lá em cima Fica te engano Falei, nossa Fez um vídeo da hora Que pesão Me borrotei Deixei a cadelada